E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala com você é Leonardo, seja bem-vindo ao nosso canal O canal onde tem os maiores airdrops é aqui Então se inscreva no canal e deixa o like Você é muito importante aqui pra nós, certo? Então faça parte da nossa família Vamos lá galera, se inscrever no grupo, no Telegram, viu? Na descrição do vídeo Galera, vou ressaltar aqui uma coisa muito importante Um airdrop bem legal, um airdrop topzero Um airdrop perfeito pra você tá ganhando É isso aqui ó, da Callum NFT Certo? Também eles vão lançar um aplicativo também Então tá aqui galera, faça esse airdrop aqui Ressaltando aqui, esse vídeo só vai ser pra ressaltar esse airdrop E uma prova de pagamento no final, beleza? E aqui galera, eles vão estar distribuindo milhões de tokens Isso mesmo Como eu falei, vou explicar aqui de cima pra baixo Como fosse a mesma coisa do último vídeo Aqui ó, vencedores, 1.900 vencedores aleatórios nível 2 Receberão a recompensa de blindbox No total de valor de 350 tokens Certo? Vamos lá O nível 1, aqui como você pode ver nível 1 Os 1.000 vencedores aleatórios receberão 3 recompensas Blindbox Blindbox Certo? Com valor de 1.050 tokens Eu imagino que esse top 1 aqui, nível 1 Sejam as pessoas que tiver uma referência, algumas referências Certo? Se você tiver alguma referência, você pode ficar nesse top 1 aqui Agora, aí nós temos aqui o top 50 Equivalente a receberão 5 blindbox Que é equivalente a 1.750 tokens da Kahlo Tem uns top 40 Certo? Que vai ganhar 8 binibox Que é equivalente a 2.800 E eu tenho aqui os tops 10 referências Que equivalente a ganhar 10 blindbox Certo? Que é... 3.500 tokens Beleza? Então a data de distribuição vai ser aqui ó Recupensa de distribuição Após 2 semanas Ao final da campanha Beleza? E é bem fácil Como eu falei no último vídeo Assista esse vídeo aqui ó Eu explicando passo a passo Como você fazer esse airdrop E teve pouca referência Cara Teve pouca referência Teve 2 dias aqui Desculpa Poucas visualizações E só teve 2 dias Que publiquei E ainda não passou Ainda de 200 visualizações Aí não pode Isso não pode acontecer Galera é o seguinte Aqui ó Você vem aqui nessa link de referência Você tem que compartilhar pelo menos Ter 2 amigos nessa referência Beleza? Aqui ó Pega o link E manda pra geral Pode mandar pra geral mesmo aí E que você vai estar recebendo 100 pontos por referência Beleza? Pode mandar Entra no grupo do Facebook Grupo de airdrop No Telegram No WhatsApp E pode mandar mesmo Sem problema nenhum Galera Outra coisa muito importante Que eu quero mostrar pra vocês aqui também Deixa eu colocar aqui ó Certo Tenha paciência Que eu vou chegar lá ainda aqui Lembrando galera Tá aqui ó Vou entrar na minha conta Da Trust Wallet Na minha carteira Da Trust Wallet E vou explicar aqui Prova de pagamento Belezinha Ó Tem aqui Prova de pagamento Aqui Redbep 20 Certinho Wid Certo Que eu ganhei 550 tokens Eu falei 2 dias atrás Eu falei Entre uns 3 vídeos Que essa prova de pagamento Me rendeu 55 dólares Aí eu já troquei aqui Como você pode ver aqui ó Pancake Swap Ó A troca de 250 tokens Certo Ganhei 55 dólares E outra coisa muito importante Aqui ó Eu vou aqui nesse Bzinho aqui Clico nesse Bzinho Certo Aqui ó Em BS Scantest Alguém sabe o que é isso aqui? Eu não sei ainda Eu vou ter que estudar Porque quem souber Bota nos comentários aqui Que eu quero saber Também Aqui eu vim aqui Bep 20 E eu ganhei essas paradas aqui Ó Também da Wid Certo Que eu nem sei o que é isso aqui Será que é NFT? É Quem souber também Me avisa Certo Que eu quero saber Sobre isso Beleza Tá aqui Eu não sei se é NFT Como é que é Ganhei duas paradinhas Com valor de 250 É 250 tokens Certo Eu não sei se é tokens Ou não sei se é código Não sei Mas é isso aí Beleza Minha carteira da Metamask Abre aqui Minha metamask Deixa eu mostrar A prova de pagamento É Redidor Verde 1 Abre aqui BSCar E a prova de pagamento Da meta Metamask Como você pode ver aqui Ó Rede Bep 20 Tá aqui galera Ó É Infinite Landis Pagou Certo 7 tokens E Trivin Token Pagou 500 tokens Certo Os dois tokens Ainda não estão listados Em nenhuma plataforma Estão ainda na fase De pré-vinda Vai acabar ainda Certo Lembrando que Quando a gente faz Sem airdrop Ainda é A gente faz E recebe Ainda é Para a fase De pré-venda Depois De alguns dias Depois de 15 dias Ele entra já Em algumas corretoras Onde a gente pode trocar Beleza Lembrando galera Uma coisa muito importante Na Eu excluí Esse vídeo Certo O canal Eu privei Da Eram SD Certo Não sei se você Lembra desse vídeo Esse aqui Não são tokens Esses NFTs Que a gente clamou Na Clamou No vídeo Certo Esse amigo Não foi esse vídeo Aqui Peraí Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Eu apaguei o vídeo Certo Eu privei o vídeo Deixa eu mostrar Aqui Esse aqui Certo Não é Aqui Esse equivalente Aqui Não são tokens Não são tokens São ID São número de identificação Certo De De tokens Desculpa De NFT Número de identificação Número de identificação De NFT Caraca Estou embolando Mas isso aqui Certo Não são tokens Eu falei no vídeo Que era tokens É por isso que eu privei Falei duas coisas erradas No vídeo E acabei privando O vídeo Certo Deixa eu mostrar Para vocês aqui O vídeo Aqui É Eu Que tá privado Aqui Deixa eu botar aqui Só Pronto Deixa eu ver aqui Aqui galera Esse vídeo aqui Não sei se você der Para ver Você ver É isso aqui Clame NFT Prova de pagamento Eu falei duas coisas erradas Eu acabei privando Esse vídeo Porque essas duas coisas erradas É crucial Eu falei A primeira coisa Sobre os tokens Certo Que isso aqui Era tokens Isso aqui Não é tokens Isso aqui É ID De identificação Do Do NFT E outra coisa Eu falei Que os tokens Esse aqui Esses NFTs A gente pode Jogar No jogo Quando for lançado Não pode jogar Beleza Então é isso aí É só Ressaltando A gente não pode jogar Com esses NFTs Quando o jogo For lançado Não É uma vez Um inscrito do canal Comentou aqui embaixo Me corrigindo Eu agradeço a ele Certo Valeu mesmo Mas é isso aí Galera É aquele forte abraço Por hoje é só Certo É qualquer coisa Qualquer dúvida Deixe nos comentários Faça o airdrop Da Kalo NFT Que eles vão fazer Também O app Também E tá aí Falta 51 dias Para vocês fazerem Galera Só sucesso Valeu